Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial pra vocês. Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sabe que eu tô pretendendo, e já estou fazendo, uma grande mudança na decoração do meu quarto. A minha ideia era comprar coisas diferentes pra fazer toda a decoração. Só que eu pensei melhor, e pesquisando muito em lojas, eu vi que eu ia gastar muito dinheiro se eu comprasse tudo pronto. Por isso eu decidi fazer tudo eu mesma. Todas as itens de decoração que eu quero no meu quarto, eu mesma vou fazer. Se por algum acaso tiver alguma coisa que eu não consegui fazer, ou que não tiver como fazer, eu vou comprar. Mas a princípio, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Há tempos eu tô querendo um porta-algodão e um porta-cotonete. São coisas extremamente simples, né? Só que em todas as lojas que eu fui, eram itens extremamente caros. Eu fui em algumas lojas e tinha porta-algodão e porta-cotonete de acrílico, transparentes, enfim, de várias cores. Só que todos eles eram 30, 40 reais. Eu não sei se é só porque aqui em Porto Alegre que é assim caro, ou se foram as lojas que eu fui, mas eu acabei desistindo. Então, eu vim mostrar hoje pra vocês os primeiros itens de decoração que eu fiz, e que eu tô super orgulhosa. Que são meu porta-algodão e meu porta-cotonete. Gente, esses dois itens aqui, cada um deles saiu por menos de 12 reais. Eu ainda achei caro, porque eu tive que comprar materiais que eu não tinha em casa, como a tinta e o pincel. Se eu não precisasse comprar esses materiais, esses itens teriam saído por menos de 7 reais. Tá? Então, assim. Eu indico muito vocês a fazerem dessa forma, porque sai muito mais barato. E tem toda a coisa de fazer o teu próprio item de decoração. Tu vai ter algo no teu quarto que tu vai olhar e vai saber que foi tu que fez. E dá muito orgulho, gente. Quando esse aqui ficou pronto, que foi o primeiro que eu fiz, eu fiquei assim, ai, que lindo, gente. Olha, foi o que eu fiz, eu consegui fazer. Porque eu sou totalmente desastrada. Eu pensei que jamais ia conseguir fazer qualquer coisa. E é extremamente fácil. Então, eu espero muito que vocês gostem. E vamos lá aprender? Os materiais que a gente vai usar são Tinta branca Pincel E o potinho que a gente vai usar Agora eu vou dar a primeira demão de tinta E é muito fácil. É só aplicar a tinta em cima da superfície E passar com o pincel sempre no mesmo sentido E o potinho que a gente vai usar E o potinho que a gente vai usar Depois do primeiro demão, eu aguardei 15 minutos e comecei a segunda demão Aí é só pintar tudo de novo, como fez na primeira parte Sempre no mesmo sentido E depois esperar secar Tinta branca Tinta branca Agora vamos para a última parte, que são os detalhes Eu escolhi essa faixa de espelho Eu comprei ela em metro Recortei E agora eu estou medindo ela Para ver se ficou no tamanho ideal Para essa caixinha Depois de ver o tamanho Eu vou aplicar o silicone na faixa de espelho E vou colando ela em volta da caixa Eu escolhi colar a faixa de espelho no meio da caixa Mas aí se for fazer em casa Tu cola onde tu achar melhor Ou pode enfeitar da forma que tu achar melhor Depois de aplicar o silicone Eu fico segurando por alguns segundos Para colar bem direitinho E não sair do lugar E depois disso eu vou colando o restante dos lados Até o final Depois de colar todas as partes Eu percebi que tinha faltado um pedaço Aí eu recortei uma tirinha do tamanho exato que precisava E colei ela sozinha E está pronto o meu porta-algodão Muito simples de fazer Muito rápido E o resultado fica super bonito Bom pessoal, é isso Vocês viram que é extremamente fácil Que simplesmente você só tem que encontrar O potinho e a decoração que vocês querem usar E é realmente muito fácil Gente, eu adorei fazer E eu espero que vocês também gostem de fazer E se vocês fizerem Por favor, me contem Me deixem aqui nos comentários Gente, é muito fácil E muito barato É só vocês pesquisarem na internet Que com certeza vocês vão encontrar Alguma loja de artesanato aí na cidade de vocês Eu espero ter inspirado vocês A também decorarem a casa de vocês O cantinho de vocês Do jeito de vocês Exatamente do gosto de vocês E gastando pouco Tá, então Se vocês gostaram do vídeo Por favor, deixem um curtir É só clicar aqui embaixo E aí eu vou saber Que vocês gostaram desse tipo de vídeo E querem mais vídeos desse estilo E não esqueçam de se inscrever no canal Para ficarem sabendo Dos próximos vídeos em primeira mão Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau